, gonza e ele se i vc e o que mexeu e é o spill am no Música Não vou negar, não vou negar Não vou negar, não vou negar Não vou negar O que é? Por isso que é Por isso que eu não me lembro Por isso que eu não me lembro